Oi gente, já começa esse vídeo pedindo desculpa pelo áudio dele, que está péssimo, péssimo Depois de ter passado um tempão gravando o vídeo, eu fui ver que o meu microfone estava desconectado da câmera E aqui no meu quarto está fazendo um ruído enorme por causa do meu computador Então desculpa se esse vídeo estiver com um certo incômodo, um certo ruído Mas eu espero que ainda assim vocês consigam visualizar e ouvir bem o vídeo Mais um vídeo bem pedido por vocês depois de uma enquete que rolou lá no Instagram e Facebook Se você não me segue ainda é arrobaTudaBeleza Vou lá, a gente tem uma comunicação um pouquinho mais rápida Vou compartilhando algumas novidades, algumas comprinhas E pergunto pra vocês o interesse de vídeo, sim ou não E quando a maioria diz sim, venho eu aqui trazer todos os detalhes pra vocês Então no vídeo de hoje eu começo compartilhando com vocês dois produtinhos de uma marca que eu considero nova Pelo menos eu comecei a ver há pouco tempo no mercado Que é a marca Simple, uma marca inglesa Resolvi adquirir logo esses dois pra poder conhecer E vi que muitas ficaram curiosas pra saber também É uma marca inglesa que pelo que eu vi já tem bastante tempo no mercado E foi adquirida pela Unileve há pouco tempo Pouco tempo falando assim, bem por alto Se não me falha a memória, essa marca conta com 12 produtos na sua linha Específico pra cuidar, cuidar de ficar pele E tem o seu foco principal no público com pele sensível Então todos os produtos não possuem alguns componentes e ingredientes Que a grande maioria dos outros produtos possuem Há exemplos disso, tem fragrância, corante, álcool Vale destacar que eu não tenho a pele tão sensível a esse tipo de produto que eu vou mostrar aqui pra vocês Eu tenho até uma alergia na pele, mas é mais específico a material de limpeza Quem me acompanha sabe que eu tenho dermatite de contato Fazes que ela se agrava bastante com o curso de detergente, de látex, enfim Esses produtos eu acabei adquirindo por pura curiosidade de fato Porque eu tava vendo em muitos lugares, eu acabei ficando curiosa E a embalagem em si me chamou bastante atenção Porque eu sou dessas pessoas, gente, que a embalagem me convence Tudo bem que eu leio, olho detalhes Mas ela me ganhou, porque eu achei ela muito bonitinha Foi nessa pegada clean, natural, verde, fosca, muito bacana Vou começar compartilhando o sabonete facial Aqui vem dizendo, sabonete facial pra pele sensíveis Sem sabão, sem corante, sem perfume artificial Fórmula não agressiva Hipoalergênio é uma combinação de multivitaminas e água triplamente purificada Esse multivitaminas me chamou bastante atenção Limpa o rosto, removendo as impurezas enquanto hidrata a sua pele Muito bacana Eu encontrei essa embalagem de 150ml Mas se eu não me engano, a marca tem uma embalagem menor E paguei R$32,00 nesse sabonete O preço tá bem competitivo, tá bem páreo com o L'Oreal E neutrogênio Não é perfumado, não tem um cheiro forte Eu consigo sentir um cheiro bem leve Mas acredito que possa ser da embalagem também Um cheiro muito suave E lembra bastante aquele shampoo perolado Ele é bom Na primeira vez que eu usei esse sabonete, eu adorei Eu achei que ele limpou bem a pele Quando eu tô com muita preguiça e não passo dentro do demaquilante Ou água micelar ou demaquilante líquido Eu vou direto pro sabonete facial E uma das vezes que eu testei, eu fiz dessa forma com esse sabonete E eu percebi que tirou boa parte da maquiagem O mais bacana é que você pode usar esse sabonete facial todos os dias E isso é uma das coisas que eu tenho feito Mesmo sem maquiagem, eu tô lavando o rosto com esse sabonete E posso dizer pra vocês que é uma sensação bem boa O aspecto que fica é aquele de limpeza, de frescor, de leveza Detalhe, aqui vem dizendo que é o sabonete facial número 1 no Reino Unido Então ele deve dominar a área lá No dia que eu comprei o sabonete eu fiquei muito na dúvida Em comprar o lenço da maquielante Ou e água micelar Mas eu me segurei e falei Eu vou comprar dois produtos distintos Pra ver sua eficiência em cada área Eu optei por trazer o desodorante Até porque é um assunto que eu não imaginava que vocês gostavam tanto Mas enfim Já que o meu desodorante tinha acabado E eu tava comprando novos produtos Investi no desodorante 5 ou pra conhecer Produto específico pra quem tem sensibilidade É antitranspirante, não possui perfume Proteção 48 horas 0% de álcool Sem corante Esse desodorante possui duas versões No momento eu só encontrei essa daqui Que é a Gently Care E tem a Invisible Ele realmente não tem cheiro nenhum O spray dele é super potente Primeira vez que eu apliquei Eu até engajei em um bolo Que foi muito forte Como eu falei Eu não tenho pele sensível E eu em particular Prefiro o desodorante perfumado Com cheiro Eu gosto de abrir, levantar minha axila Sem sentir com cheirinho Foi a primeira vez que eu usei desodorante sem cheiro Confesso pra vocês que eu fiquei incomodada Lógico que o produto já avisa Lógico que o produto é específico Pra esse fim Então, não vou falar que eu fiquei CC Não fiquei com CC Mas eu fiquei com, sabe Depois de muitas horas Eu senti uma coisa assim Que não tava legal Não tava normal Pra gente Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Por quê? Por quê? Isso aqui é só porque tá sem cheiro? Será que é psicológico? Mas enfim Não me agradou muito Tanto é que eu parei de usar Comprei o outro Comprei o suave Não é o produto que eu compraria novamente Não me atendeu tão bem Mas é a minha opinião E experiência particular O preço desse desodorante varia Dependendo do local Eu já vi custando até 18 reais Eu consegui comprar por 15 reais Que ainda assim achei salgado Tudo bem que tem essa questão De não ser um produto nacional E específico pra um público Mas por ser novidade Eu achei que chegou já bem salgado E esse foi o vídeo de hoje Minha experiência com dois produtos da marca Simple Se você já testou um dos produtos da marca Ou todos Compartilha aqui com a gente Que vai ser super válido Saber como foi a sua experiência Como foi o resultado dos produtos com você Então foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau